O mar faz parte da vida dos brasileiros. Pelo mar fomos descobertos. Por ele chegaram os primeiros exploradores. E mais adiante, consolidamos nossa independência e a integridade de nosso território continental. A Amazônia Azul é mais que um espaço marítimo. Inclui a área oceânica e as águas interiores do Brasil, com seus cerca de 5,7 milhões de quilômetros quadrados. A importância estratégica da Amazônia Azul, suas riquezas e potencialidades, requer de todos os brasileiros sua proteção e preservação. A Amazônia Azul inclui o mar territorial, a zona econômica exclusiva, a plataforma continental, as hidrovias e demais águas interiores brasileiras. A Amazônia Azul é um conceito político estratégico, que contempla e integra as vertentes econômica, científica, ambiental e de soberania relacionados ao mar. E representa a importância do poder marítimo ao país, vital para nossa sobrevivência e prosperidade. O potencial da Amazônia Azul envolve diversas áreas, como o FI da Marinha, os recursos minerais e o pré-sal. A Marinha Mercante possui elevada relevância em todas as situações difíceis da nossa história, como na pandemia, com a plena manutenção das atividades portuárias, marítimas e fluviais, permitindo os fluxos logísticos de alimento, energia e sumos para a agricultura, entre outros importantes bens. Com uma enorme biodiversidade, é fonte de pesquisa, alimentos, empregos, turismo, petróleo, energias renováveis e, cada vez mais, da biotecnologia azul. Inclusive, em proveito da saúde, na produção de fármacos, dentre outras atividades. Dos mares, retiramos cerca de 95% do petróleo, 80% do gás natural e 45% do pescado produzidos no país. Pelas rotas marítimas, escoamos mais de 95% do comércio exterior brasileiro. É por meio de cabos submarinos que flui o tráfego de dados, responsável por quase toda a comunicação com o mundo, incluindo a internet. A Marinha contribui com a soberania do país na Amazônia Azul, atuando de forma ampla para evitar e combater crimes ambientais, ilícitos e ameaças como pirataria, terrorismo, tráfico de drogas e cobiça internacional em nossas águas. Para monitorar essa vasta região, o sistema de gerenciamento da Amazônia Azul, o SISGA-AS, vem sendo ampliado e consiste em um conjunto de sistemas que coletam e compartilham dados e informações, integrando setores, instituições e agências. A garantia da soberania nos nossos mares e rios é fundamental para o aproveitamento de suas potencialidades, o que reforça a necessidade de o país expor de uma Marinha moderna e adequadamente equipada, compatível com a dimensão das águas jurisdicionais brasileiras e com a inserção almejada pelo Brasil no cenário político internacional. A Marinha segue investindo na capacitação de seus militares e na modernização do poder naval brasileiro, esforço que pode ser exemplificado pelo Programa de Desenvolvimento de Submarinos, pelo Programa Nuclear da Marinha, Programa Classe Tamandaré e pelo Programa AdSumos dos Fuzileiros Navais. A Amazônia Azul pertence ao Brasil e representa um importante legado para o futuro das próximas gerações. É a parcela dos oceanos e rios sobre a qual temos responsabilidades e direitos, além do dever de garantir os interesses nacionais. Cabe aos brasileiros preservar e proteger esse patrimônio e utilizar seus recursos de forma sustentável, promovendo o progresso do Brasil. A Amazônia Azul, caminho para a sobrevivência e prosperidade do Brasil. Marinha Forte, Brasil Soberano.